Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, estamos com uma nova addon aqui pra vocês. E não é Pokémon Serp, eu sei que já trouxe muita Pokémon Serp, eu não vou negar isso. Mas estamos com o addon The Black Cover, tá galera? Minha representação física inspirou atualmente é esse bonequinho com armadura de diamante. Porque eu simplesmente estou invisível, 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 visível, invisível e invisível. E por que? Eu não sei, mas pra mim não deixar de mostrar essa addon pra vocês, resolvi gravar mesmo dando invisível, 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 invisível. Então por favor, deixa aí o like porque, velho, eu já estou invisível. Se não deixar o like, todo esse trabalho que eu estou tendo aqui, invisivelmente invisível, não vai valer de nada. Então deixa o like, deixa o like, por favorzinho, deixa aí o like e tal galera. Como eu disse, estou trazendo um addon de Black Cover. Ela é bem leve, tá galera? E tal, deixa eu ver se meu bichinho... Não, ficou sem cabeça! Calma aí, você tem cabeça agora, vai, vai, muda de posição. Essa addon é bem legal e tal. Ela é uma addon muito leve, entenderam galera? Bem leve zona e tal. É, eu não sirvo pra usar esse negócio não. Não! Pronto, resolvido. Eu vou pôr essa cabeça... Ó, eu vou pôr a cabeça de Steve. Ah, cabeça... Ué, por que a cabeça de Steve aparece e eu não apareço? Ah, eu tive uma ideia galera, de como eu apareci no vídeo não aparecendo. Tá, eu juro. Eu não tive essa ideia antes, tá? Por isso que eu põe um negócio de armadura lá. Mas tá. Pronto, parece que o PG Games... Opa, voltei galera! É, eu tô meio, meio, meio sem braço, sem perna, mas ninguém vai perceber isso. Meio robótico, meio duro, mas continua sendo PG. Mas tá galera, voltando pra addon, é um addon de Black Gover que adiciona vários Grimorios diferenciados e tal. Eu não vou mostrar tudo em primeira pessoa, porque até eu tô com medo de ficar vendo as coisas em primeira pessoa. Tá galera, vou mostrar primeiro o que temos aqui, ó. Nós temos evoluções da Antimagia. Temos aqui alguns levels de Antimagia pra você utilizar até o level 4. Temos aqui primeiro o level 1, que vai te adicionar esses olhos verdes lindos do Asta. Level 2, que vai te adicionar um olho verde e o outro olho do demônio Antimagia do Asta. O level 3, você já vai despertar aqui, vou tirar minha armadura, metade da energia maligna. Com o braço todo preto com a energia e as asas de Antimagia total. E a forma 4, que metade do seu corpo será dominado totalmente pela Antimagia. Ou em outras palavras, você vai virar o Asta incrivelmente top, galera. Olha isso. Isso daqui, é, eu sei que tá esquisito, tá galera? Eu acho que o problema não é errado, eu acho que o problema é realmente com o meu Mine. Eu devo ter feito alguma coisa que eu não percebi, galera. Mas realmente incrível, galera. Esse modo Antimagia pra vocês utilizarem e tudo mais, galera. É um modo muito bom mesmo. E tal. Aí temos aqui, além do poder da Antimagia, também vamos ter aqui os poderes do Antimagia do Kord. Isso daqui são os poderes, não. Temos aqui o poder do Elfo. Elfo 1, 2, 3, 4. Temos as evoluções do Elfo. Temos aqui o Elfo 1, você vai ganhar esses olhos amarelos. Elfo 2, você vai ganhar a marca dos Elfes. Aquela marquinha que o Yuno e outros personagens ganharam. Elfo 3, você vai ganhar basicamente o poder do Yuno. Que é aquele poder com aquela coroa do Elfo. E aquelas asas de Elfo e o braço aqui. E o Elfo 4, você vai ganhar metade do corpo totalmente dominado. Percebam que o olho tá verde, o outro tá amarelo, tá, galera? Então são os dois poderes principais. Tanto a Antimagia do Aça, você vai conseguir. Quanto o poder de Elfo do Yuno, você vai conseguir aqui na Adam, basicamente, galera. Temos também aqui o modo escuridão. Aqui, ó. Tem aqui o modo escuridão 1 com os olhos cinzas. Modo escuridão 2 com os olhos roxos. E o modo escuridão 3, que os seus dois braços ficam meio com escuridão. Eu sei de quem é. Eu não sei de quem é esse poder do escuridão. Mas talvez seja do Yami. E não sei dizer qual o personagem que utiliza o poder da escuridão. Mas bem top mesmo, galera, tá? Além disso, vamos ter aqui alguns trajes de personagens pra você usar. Teremos aqui o traje dos touros negros do Aça, pra você utilizar. Bem legal, bem bonito. Temos também o traje versão 2.0 do Aça. Temos também os trajes do Yami, traje do Yuno, clássico traje do Yuno. E o traje com o alvorecer dourado do Yuno, basicamente. Então teremos dois trajes do Aça, dois trajes do Yuno e um traje do Yami, basicamente. Na questão de armas aqui, vamos ter aqui algumas armas específicas pra você utilizar. Teremos aqui, ó, primeiro, a espada anti-magia do Aça, que você vai ter uns poderes de anti-magia aqui, ó. Corte anti-magia, que você vai usar essa rajada, ó. Pra destruir os inimigos da rajada de anti-magia. Aqui e tal, bem legal também. Bem top. Temos também, galera, a espada do Yami, aqui, pra você utilizar essa katana do Yami. Temos também o poder de espada, a espada do Elfo, a espada do Yuno. Basicamente, é aquela espada que ele consegue, tipo, uma espada com poderes de vento ou algo do tipo. E também a espada clássica de anti-magia do Aça. Tem a versão normal, que é a versão básica, aqui, ó. A versão espada, ó, espada mágica de vento, grandona. E a espada anti-magia do Aça mesmo, galera. Muito linda mesmo. Então, vocês vão ter 5 espadas. Todas as espadas do Aça, o Zona Obra, vai estar aqui pra você utilizar. Bem legal e bem interessante aqui, galera. Deixa eu pegar os poderes que nós temos. Esse, 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 ó. Por enquanto, só vai ter esses poderes aqui, ó. O ataque de anti-magia do Aça, tipo, uma rajada de anti-magia. Rajada de anti-magia com a outra espada. Poder de vento, tornado de vento. Espinho de vento. E o fly, que é pra você voar, galera, basicamente. Então, você vai ter alguns ataques de vento e alguns ataques de anti-magia aí do Aça, galera. Além disso daqui, também teremos o total 3 grimorios. Que, primeiro, é o grimorio de anti-magia do Aça, como vocês podem ver aqui, o grimorio de anti-magia do Aça. Teremos o grimorio da escuridão, de 3 folhas e tal. Eu acho que esse daqui é do Yami, ó. Ataque da escuridão. Ataque da escuridão dupla e tal. Bem legal também e tal. Você tem a katana do Yami. Você tem dois ataques de escuridão. Ataque da escuridão e ataque triplo da escuridão. Então, basicamente, além do olho do Yami pra você utilizar. Temos também o grimorio do Yuno. Que você vai ganhar o tornado de vento, o espinho de vento, o de voar, a espada de vento e o modo olho do Yuno. Galera, então, basicamente, os grimorios vão ser bem simples. Com o grimorio caftão no grimorio, você vai ganhar o modo inicial pra você equipar, que é o olho do Yuno. Achei legal. Poderes, como assim, o poder de vento do Yuno. E uma espada também. O do Asta é a mesma coisa. O modo anti-magia. Poder da anti-magia do Asta. E também espada do Asta, basicamente. Igual o Yami. Então, todos vão ter esse ciclo aí. E você pode estar evoluindo. Por enquanto, é só três grimorios. Mas a addon tá na sua primeira versão. Então, futuramente, possivelmente, vai ter outros grimorios. A addon é bem leve, galera. É muito leve mesmo. Então, pode ficar tranquilo. Vai rodar no seu aparelho do nar. Tranquilamente. Fica e sofra muito, galera. Basicamente. Basicamente, galera. Essa é a addon de Black Cove. Não tem muito em si o que mostrar. Como eu disse, é a primeira versão. Mas ainda tem muito pra vir nessa addon. Então, eu espero que o vídeo seja adicionado novos grimorios. Seja adicionado novos itens e tal. Novos poderes de outros personagens. Fego Leão. E outros personagens da obra de Black Cove. Além de novos trajes e muito mais. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Eu achei que, apesar de ser a primeira versão, tá bem completinha. Bem legalzinha. Bem boa. E não esqueça de deixar aquele like sempre pra dar aquela força pro canal. Se inscrever no canal se for inscrito. E compartilhar esse vídeo com todo mundo. Falou, galera. E até a próxima.